Olá, sou Rosana Siqueira, moro em Jacareí, São Paulo, e participo do programa Ser Coach do IBC. Sou casada, mãe de duas filhas, trabalho numa empresa privada há 17 anos, e há dois anos atrás, em busca de novos desafios, meu marido e eu iniciamos um trabalho com uma empresa de marketing direto. E foi nessa empresa que eu tive o meu primeiro contato com o coach, algo que me chamou muita atenção. O que é esse processo que ajuda pessoas a passar por uma transformação tão rápida alcançar o sucesso que desejam com tanta facilidade e com tanta rapidez. Foi então que eu comecei a pesquisar, buscar artigos, buscar na internet, ler livros, procurar saber mais sobre o coach. Então eu cheguei até o IBC e eu não pude recusar o desafio que o José Roberto Marques lançou do programa Ser Coach. Iniciei as aulas com esse ser incrível, maravilhoso, que a cada vídeo me ensinou muito. Quando o José Roberto, no seu vídeo, usou a ferramenta comigo e ao final falou, não guarde isso com você, pratique, vá até as outras pessoas, na primeira hora já procurei alguém que eu pudesse usar a ferramenta. E é claro, foi o meu marido que me apoia em tudo que eu preciso e ele foi o meu primeiro contato com o aluno. E a sessão foi maravilhosa, fantástica, tão boa que eu não podia parar ali. Eu tinha que levar isso a outras pessoas. Eu fui buscando novos coaches para que eu possa praticar todas as ferramentas que o IBC me oferece. E isso foi muito bom para mim, parte da minha transformação. Eu fui conquistando coaches e hoje eu tenho 5, 6 pessoas já que eu acompanho através do processo do coach, aplicando as ferramentas, ajudando essas pessoas a potencializar aquilo que elas são. Assim como o José Roberto, através do programa Ser Coach do IBC, tem feito comigo. Isso está me fazendo muito bem. Eu acabei descobrindo uma missão de vida, um propósito que eu tracei para mim. Eu quero continuar essa missão. Eu quero cada dia mais buscar mais conhecimento na área do coach e ajudar essas pessoas a caminhar o caminho da descoberta do melhor que temos dentro de nós. Durante o programa, algumas coisas ficaram mais marcadas para mim. Uma delas, quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo. Porque sou filha, logo existo. Mas para tudo isso, para o sucesso, eu sei que será exigido muito, muito, muito de mim. Mas eu estou disposta porque vai valer a pena. Vai valer a pena viver o melhor de mim sempre. Tenho consciência que o sucesso exige mais. A equipe IBC, meu, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que, de uma forma ou de outra, ajudaram este programa Ser Coach. Obrigada, José Roberto, gratidão interna a todos vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.